5 benefícios da babosa para o cabelo Auxilia na hidratação A babosa tem estruturas chamadas de muscilagem composta por vitaminas, sais minerais e aminoácidos, entre outros elementos. Os componentes dessas estruturas contribuem para a retenção de água, ajudando a manter os fios bem hidratados. Com isso, o efeito é o cabelo macio e com redução de frio. Elimina a caspa As caspas são o acúmulo de células mortas no couro cabeludo. Elas podem indicar maiores danos, incluindo inflamações como a dermatite seborreica. É importante, portanto, investigar as causas e tratar esse problema. A babosa, porém, pode ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento. Evita a queda dos fios A queda de cabelo ocorre por vários motivos, devendo ser investigada com a ajuda de um profissional. Se a causa é uma inflamação, por exemplo, a babosa pode ajudar, assim como no caso das caspas. Auxilia na nutrição capilar Os componentes da babosa incluem sais minerais, cálcio, selênio, magnésio, ferro, aminoácidos, fibras e zinco. Além de vitaminas como a B1, B2, B6 e B12. A, C e E Por esse motivo, ela é uma rica fonte de nutrição que evita que o cabelo quebre ou adquira pontas duplas. Deixe o cabelo mais brilhoso A babosa ajuda a realçar a beleza natural, combatendo os danos capilares e mostrando todo o potencial das suas madeiras. Com ela, fica mais fácil preservar o brilho e a textura dos fios, evitando uma aparência ressecada ou excessivamente oleosa. Como aplicar a babosa no cabelo? Misture o gel de uma folha de babosa, mas a mesma quantidade de mel com os cabelos sujos. Aplique e misture apenas no comprimento dos fios e não na raiz. Deixe de ir por 30 minutos e depois lave normalmente. Inclusive, usando seu condicionador para selar os fios. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com os amigos, deixe um comentário aí falando o que vocês acharam sobre o vídeo. E qualquer pergunta sobre o vídeo, vocês podem também deixar aí e compartilhar. Tchau! Jesus ama você!